Sábado, dia 11, 8 da noite, na estação mais quente do ano, tem Night Fever. Night Fevereiro, do show de flashback. Apresentação, VJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. O evento que faz parte do calendário cultural do Rio, no Ponte da Saudade. Casa da Vila da Feira, Rua Doc Lobo, 195 Tijuca. Já a venda, ingresso com mega desconto, sem acréscimo. 600 lugares em mesa, distribuídos por ordem de chegada. Via Pix, transferência bancária ou cartões na Secretaria do Clube. Entrada franca para aniversariante do mês, mais acompanhante. Inscrições abertas, vagas limitadas, sujeitas a sorteio. Ganhe um convite VIP, reunindo 10 amigos. Informações, inscrições, reservas. WhatsApp 995098497. 995098497. Show de flashback, um show de som, iluminação, efeitos especiais, conforto e segurança. Sábado, dia 11, 8 da noite.